Música Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players Eu sou o Sandalias e mais uma vez estamos aqui E vamos falar sobre o filme chamado Ih, me fugiu do nome do filme agora Ixi, li 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 É, bicho Testemunha fantasma, onde tinha fugido do nome do filme agora Então Então, pintão Vamos ver Esse filme Tem uma ideia interessante É um terror filipino Eu pego esse filme e sempre vejo esse filme É diferente, terror filipino Terror Indiano, terror Indonésio Terror japonês, chinês Então é um terror diferente Eles conseguem manter a tensão Ter espíritos, mostrar os espíritos E ser uma coisa tensa ainda no filme, eu acho Os filmes americanos de Hollywood lá Às vezes até não mostram Mas não conseguem manter aquela tensão Tu tenso esperando o que vai acontecer E não tem tanto jumpscare nesse filme Assusta, né? Tem coisas Tem jumpscare Jumpscare, é óbvio Jumpscare é clichê no cinema Mas não tem tanto, é menos Então assusta Dá aquela tensão no ar Tu espera Não espera Da onde vai acontecer Tu fica Aquelas coisas na cabeça Assim Putz, quando vai vir? O que que tá acontecendo? Fica meio perdido, né? Então, começa a história De uma psicóloga Que tem poderes sensoriais Uma ótima, ela é médium Onde ela trabalha numa escola católica Aí, só lembrando, galera Se eu dou spoiler do filme O final Ou fala sobre o filme Então se você não viu Veja primeiro Depois vem aqui E dê seu comentário O que você achou Então Daí tá Beleza, né? Daí essa psicóloga Tá lá Fazendo o trabalho dela Tentando ajudar as meninas Que estudam lá É uma história católica Na Filipina Não sei se A religião deles lá Bate com isso Eu não sei se eles são Católicos Se eles são Tem alguma religião hindu Alguma coisa assim Mas lá no filme Eles são Católicos, né? Tem até um padre de lá Que é italiano Que ele fala inglês Italiano E fala um Eu achei que ele ia soltar Um mamamia No meio do filme Daí tá Beleza, tá? Esses malucos lá Nessa mulher lá Psicóloga Entrevistando as crianças Tinha uma lá Que ficava se cortando Cortando o poço Pra tentar se matar E ela ficava fumando Porque Ah, eu esqueci de contar O começo do filme, né? Uma menina lá Eles tão fazendo Uma brincadeira Tipo uma brincadeira lá Da região, deve ser Né? Que tem uma reza Ela foi cantando Invocando alguma coisa Daí Ela dá vontade de mijar Né? E no fim No meio da noite, né? E ninguém quis com ela Ela teve que ir sozinha Daí, beleza Eu tava lá No meio da noite Daí tá Essa menina Vai lá Pro banheiro Sozinha lá E se caga toda, né? Se cagando toda Até que ela é tipo Atacada por alguém Né? E esse alguém É A Aerie 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 Como é que eu falei O nome? Testemunha fantasma Testemunha fantasma Ficou legal Por exemplo A certeza Beleza Deitar Essa menina aí Fica tendo Essa Assustação Ela fica doida E morre lá Fica totalmente louca Essa menina lá, né? E Ela chama As outras meninas Pra ir junto Mas ela foi sozinha E acabou sendo Assustada pelo fantasma Beleza Dá O que acontece, né? Daí essa mulher Que é psicóloga Que é médium Também Ela consegue conversar Com essa fantasma Essa Aerie aí Né? Mas ela não sabe Qualquer história Dessa fantasma Porque ela não fala Ela fica só conversando E falando De pai, do pai Da mãe Fica falando Né? Só que não acabou Contando a história No começo do filme Daí tá Ela vai indo Vai indo Daqui a pouco Morre outra menina Né? Que aí Ela se joga Ela disse O caso do zelador Mata a menina Daqui a pouco Né? Tá Ele tá ali Acontece outra tragédia Né? Então E essa mulher Começa a investigar Esse lugar E investigar Esses espíritos Que tão morrendo Morre a Clara Que é a outra menina Que morreu Que o zelador matou Só que ela não entende Por que o zelador matou Ele mora Ele trabalha 200 anos ali E nunca fez nada Agora Do nada Ele resolveu matar Uma menina Então tipo Não tem explicação Do que tá acontecendo É uma coisa Meio confusa Não dá pra entender Aí beleza Ela começa a investigar E investigar E daí chega o policial Por causa da morte Né? Começa a investigar Junto com ela Ela sempre grava Tenta gravar as entrevistas Com essa Harry Que esse fantasma Ele não consegue Por causa da morte Ele não ouve Só aparece ela Fazendo a pergunta E não tem resposta E ela vai investigando 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 Cada vez mais Né? Chegando mais perto De um De um Desfecho Digamos assim Da história, né? Até que Né? Ela entra tipo Ela vê a Harry chorando Né? Dentro de um De um lugar Né? E ela Entra tipo Num confessionário Né? Ela entra do outro lado E elas começam a conversar E ela começa a contar A história Da Harry fala Que ela era uma Menina que sofria Muito bullying Né? As outras meninas Ficavam tirando Sarro dela Até que um dia Que ela Foi tirar Sarro dela Fez a menina Pegar no peito Da outra Essa Harry Pegar no peito Da outra Daí a Madre Tereza Viu Daí castigou Ela Daí ela foi pra casa Ficou pro pai Pra mãe Daí a mãe Castigou ela também Cortou o cabelo Fez ela ficar Totalmente estranha Né? Não sei se lá Tem esse negócio Do caso Se é mulher Se é homossexual Tem esse problema Né? De ser tão grave Assim Fazer essas punições Ou se é por causa Da religião Em si Mas então Ela sofre muito bullying Sofreu muito bullying Coisa e tal Né? E cortava o cabelo As meninas Ficavam tirando Sarro dela O tempo inteiro Daí ela juntou Um ódio muito grande E o espírito dela Ficou vingativo Tipo na história Do grito Lá que quando Morre De uma forma De muito ódio Acaba ficando Presa no local Então tipo Ela ficava presa No local Né? E essa Harry Acabou Fez uma corda Lá e se enforcando No banheiro Feminino Lá Eu não sei se é banheiro Feminino Um dos banheiros Mas é um banheiro Da escola Né? E tipo Ela ficou amaldiçoada Porque ela juntou Um ódio muito grande A alma dela Ela ficou presa ali E o ódio dela Saber que quando Consumindo mais Consumindo mais Então a ideia dela Dessa espírito aí Né? Depois de muito tempo Ela fala Né? Que era A do espírito Falando pra Psicóloga Né? Falando assim Ó Minha ideia Era a seguinte Senhorita psicóloga A fantasma falando Né? Que eu queria matar Uma menina Né? No caso Matou a Clara Pra ser amiga dela Uma amiga fantasma dela Né? Ficar junto com ela Andar com ela Pra ela não se sentir sozinha De novo Né? Daí ela acaba matando a Clara E a Clara não tá nem aí pra ela Né? Ela toca o zaralho pra ela Foda-se Essa menina Porque ela não queria Tá morta Né? E acaba tocando o zaralho pra ela E ela fica puta Por causa disso Ela tenta matar A única pessoa Que dava voz a ela Que conversava com ela Que era a psicóloga E como que ela matava? Né? Como que ela matava? Já que ela não tinha Ela não conseguia matar Ela era o espírito Ela influenciava Amas fracas Ou Pessoas influenciáveis Né? Tipo Ela fez o pai dela Matar A A mãe Né? Influenciando ele Fez o zelador Que era o Fidel Matar A Clara Né? Então ela influenciava As pessoas Pra poder matar Né? Era a última influência Era o espírito Que influenciava Daí Ela lá Deitava a Pet Lá Conversando com ela Né? E ela Agora é a sua vez Que eu vou te matar também Né? E essa Pet Ela foi lá nesse Lugar de noite Pra falar Tentar descobrir essa verdade Né? E foi com um investigador Que se chama Juliano Juliano? Juliano? Se chama Juliano? Eu acho que eles falam Juliano Não sei se é Juliano Juliano Daí O que acontece? Né? E ela vai lá E tipo Interfere nesse cara E começa a influenciar ele Pra matar a Pet Daí ela tá fugindo E pá E essa menina rindo Agora você não vai fugir de mim Agora você vai ser uma amiga Pra sempre Bá, 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 bá Né? E ela fugindo, fugindo Subindo a escada Aí o filme já é antigo também Né? Mas daí Chegando lá em cima Esse cara consegue chegar a ela E pega Começa a enforcar a Pet Daí aparece a Clara Como espírito Pega essa Harry E elas pulam Do Do Como é que é? Do Do Colégio de cara lá embaixo Tipo Meio que a Pet Consegue salvar A Clara Que tava morta E o outro espírito Também salva A Pega a Harry E joga lá embaixo Né? Daí o que acontece? Daí Cortou, né? O cara voltou E tal A mulher A Pet Levanta E tal Ela tava arrumando as coisas Pra sair fora de lá Que nada mais tinha acontecido No Nesse local Então tava tudo bem Não precisava mais se preocupar Com as coisas que aconteciam no local Agora Eles poderiam viver em paz Continuar a vida deles Em paz Né? Daí quando ela tá arrumando Ela começa a arrumar Ela ouve um barulho De uma menina chorando E vai atrás Era a Joyce Era uma paciente dela Que tentava se matar várias vezes E ela Queria fumar Queria ver um monte de coisa Queria sair dali Ela não conseguia Então ela Ela ficava frustrada Tentava se matar Cortar os pulsos Né? Daí ela vai até lá em cima E essa Pet Correndo atrás dela, né? Joyce, 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 Joyce E subindo E ela subindo E ela em cima E quando chega lá em cima A menina tá achando que tá A bolsa dela A Joyce no chão E a menina tá no parapeito Pronta pra pular E a Pet Né? Tá falando assim Joyce, Joyce, Joyce De ver que ela não ouve Não ouve Ela fala É estranho Até que ela sente assim Eu boto a mão no pescoço E sente Né? As marcas do Do estrangulamento Então quer dizer o quê? Né? Aí que tem uma virada Né? Que Na verdade Naquele dia Naquela noite Chuvosa Que o cara tentou matar ela Realmente ele conseguiu matar ela Ela morreu Né? Aí os espíritos Meio que sumiram, né? Porque ela conseguiu Exorcizar os espíritos dali Da Da Harry E da Clara E ela ficou em espírito ali Um espírito bom Pra ajudar os outros Que estavam ali dentro ainda Então as meninas Que estavam ali sofrendo Né? Então Ela ficou ali pra ajudar E no final Ela consegue ajudar Tipo Abraça a Joyce lá E Conversa com ela Mesmo a Joyce Não sabendo que ela tá ali Não vendo ela Meio que ela tá ali Pra ajudar As meninas Que tão ali Ela achando que tava viva Na verdade A Pet A psicóloga Tava morta já Né? E tava Foi um espírito Que foi preso ali Pra poder ajudar As meninas ali Que estavam sofrendo Né? Que estavam sofrendo Algum maltrato Só ajudar em geral As meninas ali É um filme legal Diferente Interessante também Achei legal Achei legal Esse filme tem muito Da cultura deles, né? A cultura deles é muito rica Com espíritos E E Rituais E coisas de Essas coisas de Espíritos vingativos Só que eles Tipo Eles conversam Com espíritos no filme Não é tão Americanizado Que o espírito Parece que não sai correndo Eles conversam Tem um Tem um fundo a mais Do espírito Por que tá fazendo aquilo ali Tem uma motivação Do espírito Tá matando, né? É um filme que eu recomendo Você vai ver Chama Destemunha Fantasma Tem no Netflix Que eu recomendo Você vai ver Não esqueça também De se inscrever E deixe seu like Dei sua opinião aí embaixo Se você viu Que até mais